Aê, 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 não tem jeito não, hein? Você é louco, DJ Dino? Só madeira atualizar. Tá com as mãos abençoada mesmo, hein, cachorro? Aê, esse é o canal do puto, pô. Com a bala na boca, a puta se diverte. Tá com o DJ Dino, a puta se diverte. É chupgué, chupgué, pokete atrás detect. É chupgué, pokete nas 17. É chupgué, chupgué, pokete atrás detect. É chupgué, chupgué, pokete atrás detect. É chupgué, pokete nas 17. Vitória burqueteira, Kathleen burqueteira. Só não posso me esquecer da Bianca Chupadeira Gabriela Buquedira, Branca Buquedira Só não posso me esquecer da Amanda Chupadeira Raíssa Buquedira, Camila Buquedira Só não posso me esquecer da Rafaela Chupadeira Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando Já é louco, DJ Dime? Tá com as mãos abençoada mesmo, hein, cachorro? Com a bala na boca, a puta se diverte Tá com o DJ Dime, a puta se diverte Vitória Buquedeira, Kathleen Boquedeira Vitória Boquedeira, Kathleen Boquedeira Gabriela Buquimira, Rafaela Buquimira Só não posso me esquecer da Rafaela Chupadira Raíssa Buquimira, Camila Buquimira Só não posso me esquecer da Rafaela Chupadira Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então graga lá, me mamando, me mamando Aê, pode chamar Rede Globo pra vir filmar Esse aqui é o DJ Jimmy, tá?